Olá, gente! Tudo bem? Temos live hoje, quinta-feira. Vou esperar o pessoal chegar e hoje é uma live especial. É uma live a convite da Aralco e um tema super relevante para o nosso mercado, que é a Semana de Design de Milão. O pessoal está chegando. Temos convidados especiais hoje. Gente, seguinte, primeira coisa, eu vou fazer as apresentações dos convidados, vou fazer a mediação dessa live e também vou ficar de olho aqui nas perguntas. Então, olá, gente, pessoal chegando. Vou ficar de olho nas perguntas, porque daí eu também levo para a Cláudia e para o Pedro essas perguntas. É uma live sobre a Semana de Design de Milão. Eu achei muito interessante a Aralco propor essa conversa alguns dias depois que a semana aconteceu, exatamente para todo mundo conseguir digerir o que foi apresentado, entender o que realmente é mais relevante e o que a gente pode trazer para a nossa realidade. Então, esse vai ser um exercício meu aqui. Eu sei que tem muitas pessoas que participam da live que são do mercado, talvez já foram para Milão, mas eu também sei que tem gente nova que às vezes não é arquiteto, designer e eu acho que vale a pena também fazer uma breve apresentação, assim, de 30 segundos do que é a Semana de Design resumidamente, tá? Da mesma maneira que acontecem semanas de moda, enfim, em outros lugares, acontece também a Semana de Design em Milão, que é, enfim, o principal evento do nosso mercado. Durante esses dias acontece uma feira, que é uma feira, até então, uma feira bem, num formato mais tradicional, como a gente conhece, que tem aqui no Brasil, com os expositores com grandes estandes, com uma cenografia incrível, é uma feira gigantesca, para quem nunca foi, eu nunca vi o foto, depois vale a pena dar uma pesquisada. É uma feira realmente muito grande, eu particularmente nunca conheci ninguém que tivesse realmente conseguido fazer a feira inteira, então a gente tem que selecionar quais são os espaços que a gente realmente quer visitar, é muito grande. E na cidade também acontecem várias instalações, eventos, muitas marcas apresentando novos produtos, então é um período que a cidade fica, assim, é muito, é um período muito quente para a cidade. Então, por isso que todo mundo quer ir, as pessoas se encontram lá, a cidade fica muito alegre e, bom, mudou muito da última vez que eu fui para este ano, é sobre isso que a gente também vai falar com o Pedro e com a Cláudia. Antes de chamá-los, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma apresentação para não ficar aquele clima, eu apresentando a pessoa e a pessoa olhando, sabe? Então, vamos lá, eu até, eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer de absolutamente nenhum ponto. Bom, tanto a Cláudia quanto o Pedro são arquitetos de formação, só que a Cláudia, ela não exerce, né, a arquitetura Cláudia, depois você até me corrige se eu estiver errada, mas hoje ela trabalha prioritariamente com curadoria artística, ela é design advisor e mentora criativa. E daí, bom, vou até fazer já um convite para a Cláudia, porque a Cláudia mora num loft com poucos móveis, imersa a natureza e da janela dela, tem um cenário de ovelhas e várias árvores que ela plantou, então eu já acho que é um bom convite para fazer um open house depois com a Cláudia. E eu vou ler aqui um trechinho da bio da Cláudia, porque eu acho que fala bastante sobre ela. Bom, apreço pela ecologia dos materiais e suas interações na concepção de produtos, mente pesquisadora lapidada na vanguarda dos movimentos e pensamentos que gravitam o momento. Vou passar para o Pedro. O Pedro é formado também em arquitetura e também em filosofia e executive management. O que eu acho interessante é que o Pedro, ele tem um dia a dia muito voltado para a criação e também como um executivo. O Pedro, ele fundou e assina a direção artística da Loroff e há 20 anos ele está presente exatamente no salão do móvel em Milão. Então vai ser interessante ter a percepção dos dois, eu acho que são percepções complementares e só para vocês saberem, a gente conversou rapidamente. Então vai ser interessante porque vai ter um, vai ser uma live bem fresh, assim, a gente não combinou exatamente o que a gente vai falar. Então vamos lá, gente, eu vou ficar atenta nas perguntas e vou convidar os dois, tá bom? Aqui, o Pedro vai estar com o Maralco. Deixa eu ver, acabei de chamar os dois. Deixa eu ver, eles devem estar entrando. Olá, tudo bem? Gente, eu quero saber, eu não fiz a apresentação completa de vocês, né? Não, mas acho que... Desculpe. Vamos deixar, eu queria que vocês também contassem um pouquinho. Em primeiro, obrigada pela presença dos dois na live. Já quero fazer o open house dos dois, hein? Estou fazendo um convite já aberto para ficar mais difícil de vocês fugirem. Combinadíssimo. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Lucila, como você é carismática, está convosco para assistir. Você apresentou a gente super bem e o Maralco aí de fazer esse encontro tão legal. Cláudia, eu só tenho um lamento de que esse encontro, ele não é presencial nessa sua casa olhando as ovelhas aí. Ah, tá bom. É, mas é verdade, assim, é um projeto de vida, viver no meio da natureza e a história das ovelhas é para comer um pouco gramado, assim. Mas é isso, eu tenho... Mas é isso, é assunto para uma outra live, esse viver imerso na natureza e o quanto isso impacta na vida, no pensamento, no... Acho que a lente fica diferente quando você tem essa proximidade com a natureza, né? Penso isso. Gente, sabe o que eu pensei? Como essa live está rolando por uma junção maravilhosa que a Aralco fez de nós três? Eu queria que vocês contassem um pouco também, até antes da gente entrar, rapidamente, a ligação de vocês com a Aralco, até para o pessoal entender aqui um pouco. Quem que começa? Você que eu acho que é o protagonista que está aí com design, com matéria-prima da Aralco. Há controvérsias. Eu acho que todos são protagonistas. Você, a Lucila, eu sou mais um aqui nesse bate-papo tão gostoso, mas te agradeço. Lucila, eu tenho uma relação já de longo prazo com a Aralco. A gente vem desenvolvendo um trabalho que eu adoro, que eu super mergulhei dentro da atmosfera da Aralco, que hoje, inclusive, é uma empresa que compensa 100% da emissão de carbono, então tem uma preocupação sustentável, assim, absurda. E junto da Aralco eu venho desenvolvendo algumas peças super especiais. Eu desenvolvi um aparador, o Desconstruction, para uma colega que a gente apresentou lá no Salão de Milão em 2019, quando você esteve lá. Inclusive, eu me lembro que a última vez que estivemos juntos presencialmente foi lá em Milão. Que saudades! É verdade! E vou, Pedro, eu vou fazer um adendo aqui, porque eu sei que é muito chato a gente se auto-elogiar. É uma das quatro tendências do Salão de Milão, né? Foi isso que a New York Times falou da Ender Construction. Pois é, é verdade. Foi em 2017, eles nos indicaram como uma das quatro tendências. E é legal você falar, porque, na verdade, eu me orgulho disso, né? A gente levar um sofá super brasileiro com uma manualidade no processo construtivo e ser apontado como uma das tendências daquele ano. Então, bem lembrado. E voltando para a questão da Aralco, esse ano a gente apresentou um trabalho, não sei qual eu me orgulho mais, se é daquele aparador Desconstruction, que era um aparador que você ia desconstruindo, assim, cada pessoa interage com a criação, foi uma Desconstruction. Ou esse ano, com esse trabalho lindo que criou uma intersecção do artesanal e do industrial, né? Umas rendas que eu desenhei foram criadas ali de uma matéria-prima super incrível da Aralco, que chama Inópolis, sustentável, que a gente apresentou em Milão esse ano e que depois eu vou compartilhar aí com você, para postar Instagram, enfim. Boa, boa. Cláudia, você quer contar um pouquinho desse trabalho? A minha ligação a Aralco é muito... Eu estava aqui pensando, não me lembro de quando, mas a minha relação é pelo produto, tá? Eu tenho esse olhar muito para a matéria-prima, para os materiais, como eles expressam quem a gente é. E a minha relação, minha proximidade foi com o setor de desenvolvimento. Lá trabalho o Cassal, que é um velho amigo, e a gente sempre troca ideias, a gente sempre estava muito próximo, eu já tive um outro trabalho com a Aralco, e acho que a proximidade é isso, é pela admiração. Eu sinto que a Aralco, em termos de linguagem, de padrões, ela está sempre um gap na frente, ela está sempre um olhar na frente. Eles têm uma perspectiva interessante, eles procuram transitar pela tendência, mas também para um local. Então, é uma admiração, uma empresa que eu admiro e fico feliz de estar aqui compartilhando essa oportunidade que ela nos proporcionou, de uma conversa, de uma troca. Sabe o que eu acho legal a gente começar? Falando um pouco do clima, um pouco do clima de Milão. Foi até uma conversa que a gente teve rapidamente, a Cláudia sugeriu a gente começar com isso, e eu acho interessante para a gente entender, a partir desse ponto, o que mudou, porque mudou muita coisa. Posso dar um gancho? Posso dar um gancho? Essa é uma curiosidade, porque nós estamos aqui distante de Milão, não tivemos essa oportunidade. Nós e meio universo de arquitetos, designers, das pessoas que amam o design. E a minha percepção, eu sempre fico olhando, como é que foi a atmosfera? Como é que foi voltar, Pedro, para uma Milão, depois de um momento muito difícil, só lembrando que Milão foi o epicentro do início de toda essa pandemia, qual que foi a sensação quando você chega nesse território? Como que foi esse sentimento e que aspectos, de repente, chamou a atenção de você? Porque eu penso que não era mesmo a Milão que você deixou, que deixamos há 18 meses, ou enfim, 2019, quando foi o último salone. É super legal esse ponto, Cláudia, porque quando eu cheguei em Milão, eu esperava algumas mudanças muito fortes e fosse algo muito diferente daquilo que costumava ser. Mas, na verdade, o que eu vejo é que fortaleceu-se uma série de questões daquele lifestyle milanês. Então, a gente acompanha a tendência, a gente vê esse êxodo das pessoas, dos grandes centros urbanos. E eu realmente estava muito curioso de ver como estaria Milão em geral como cidade. E o curioso é que, para quebrar esse mito, a cidade de Milão estava mais efervescente do que nunca, as pessoas estavam na rua, e as pessoas queriam estar junto. Acho que depois desse período de tanto isolamento, isso aqui, eu vi um filão onde os aperitivos nos bares da cidade se permaneciam por um tempo maior, as pessoas interagindo muito, uma cidade muito urbana, os espaços de parques, um jogging no Sempione, era adotado. Eu acho que isso é uma coisa muito legal da gente ver, de como as pessoas são sociais e como que as pessoas estão reagindo nesse pós-Covid. Na verdade, estão reagindo no oposto do que talvez a gente pensasse lá no começo. A questão é, vamos estar mais juntos, eu aprecio cada um de vocês, as pessoas estão mais afetuosas ainda, esse italiano já abraça, beija, está abraçando. Legal! Então, você tem essa acolhida, que é muito do italiano, do doce paniente, não seria bem isso, mas enfim, você sentiu uma velha Milão renascendo, seria isso? Exatamente! Mas eu acho que renascendo assim é o cubo, dentro daquele Italian lifestyle realmente que a gente conhece, as pessoas realmente muito na rua e juntos, uma cidade, foi lindo voltar depois desse período e encontrar essa realidade, essa realidade das pessoas na rua e juntas. Gente, só para pontuar aqui rapidamente, eu estou prestando atenção aqui, também estou respondendo. Então, se eu estiver olhando para baixo, digitando, é porque eu estou de olho na interação da galera, prestando atenção nas perguntas, tá? E se me permite mais uma curiosidade, porque a gente vai aproveitar o nosso anfitrião, porque ele teve, foi um dos poucos, né, que teve essa oportunidade de Itamilão. Pedro, vamos falar um pouquinho agora da feira, tá? Aqui também foi um experimento, acho que foi uma ousadia em quatro meses, essa movimentação. Eu gostaria também de entender e saber como é que foi o seu momento quando você recebe esse script. Ok? Vamos ter a feira e agora é um outro formato. Nós não teremos mais estandes, nós teremos displays. Como que foi isso para você, assim? Olha, foi um choque, foi um baque e a gente teve que parar muito para a gente refletir, pensar, porque foi efetivamente repensar a forma expositiva, né? A gente trabalha muito, assim como vem acontecendo no mercado, uma característica muito imersiva, né? E a gente está muito acostumado com aquele espaço, aquele caixote que é um stand que a gente vai personalizando ali dentro, né, Cláudia? Mas o que eu acho curioso é que eu acho que a partir desse momento e do que foi esse milão, nenhuma feira e nenhum stand do mundo vai permanecer o mesmo. Porque, no fim das contas, eles trouxeram uma luz que dentro daquele nosso conceito pré-concebido, a gente nunca parava para pensar. A gente vive num mundo instagramável e é onde este plano vertical talvez seja tanto quanto o mais importante que o plano horizontal. E, ao mesmo tempo, uma subversão das ordens. Então, assim, por que a cadeira tem que ser exposta no chão se ela pode ser exposta na parede, a 90 graus, né? Eu acho que dentro dessa questão imersiva, provocativa, deste mundo, que é esse mundo mais digital e magético, eu acho que rolou uma grande mudança, né? Uma grande mudança. Esses mood boards, a forma que casam toda uma produção, ela mudou muito a forma de... Ela foi muito aproveitada dentro do sentido de você poder explorar mais esse plano. E eu fico muito curioso de ver como as marcas vão estar juntando aquele velho formato com essa nova visão sobre a importância do plano vertical sobre exposição. Gente, eu acho que vale só a pena a gente explicar o que que mudou. Obviamente que, por causa da pandemia, né? Tiveram algumas mudanças na dinâmica efetiva de como que a feira acontece. Então, antes, era uma feira... Vai, vamos chamar assim de uma feira tradicional, né? Pumos, estandes, as cenografias, cada marca tinha ali o seu espaço e fazia a cenografia que melhor cabia para a apresentação dos produtos. Mas agora mudou e esse ano mudou e foram corredores abertos ao público, o consumidor final, né? Então, os consumidores finais puderam entrar lá e, pelo que, efetivamente fazer a compra. Só que eles não tinham essa... Eles não entravam efetivamente. Pedro, explica... Eu acho que vale a pena só a gente explicar para quem não viu a cena porque continuou sendo uma feira só que num molde totalmente diferente, né? Que pareciam... Tipo, não eram, né? Mas lembravam muito vitrines. Isso, exatamente, Lucila. Na verdade, geralmente é uma feira que você tem aqueles... Vamos dizer assim, aqueles tachotes que são os estandes e que as pessoas fazem os seus projetos de alestimento, de estande. Mas esse ano eles queriam uma atmosfera mais fluida. Primeiro por conta dos protocolos, eles não queriam as pessoas fechadas e não queriam muita aglomeração das pessoas paradas dentro de um espaço fechado. Então, eles criaram uma curadoria assinada pelo Boeri e era muito rígida. Eu não podia mexer na questão da iluminação, das matérias-primas, que inclusive eram painéis 100% reciclados. A gente poderia trabalhar inclusivamente um plano de dois metros para frente de uma grande parede, um painel expositivo, né? Então, foi um milhão muito diferente. Ele era mais fluido. A forma de exposição foi um desafio, né? Como é que você mostra todo o conceito de uma coleção dentro de um painel que as pessoas façam e durante dois, três minutos estão olhando, né? Então, foi uma feira realmente muito diferente de tudo que a gente está acostumado. Era muito fluido. E, Pedro, nós estamos agora na expectativa que eu acho que vai ser o grande salão, né? Apesar de ter chamado super esse, que eu acho que efetivamente vai ser a comemoração dos 60 anos que é em abril. E aí? O que você espera? Ah, eu já estou numa expectativa desde agora, viu, Cláudia? Eu acho que vai ser incrível. Primeiro, porque imagina você que geralmente Milão, ele tem exposições bienais, né? O próprio salão do móvel e tem a Eurolute, que junto tem os pavilhões relacionados à luz. E, em outro ano, nós temos o salão do móvel junto da Eurocutina que mostra as tendências das grandes lançamentos da cozinha. E para o ano que vem, pela primeira vez na história desses 60 anos, a gente vai ter tudo junto. Então, vai ser a cozinha e a luz junto. Agora, imaginem vocês que geralmente a gente tem 580 mil visitantes para a Eurolute e 510 mil para a Eurocutina. Ou seja, existe um público que acompanha cada um desses movimentos. E agora, para o salão do ano que vem, vai estar tudo junto, né? E, ao mesmo tempo, eles estão preparando uma série de exposições, porque o salão completou 60 anos e só que eles deixaram para fazer as exposições e aos desafios das pessoas chegarem lá esse ano, eles deixaram o ano que vem fazer movimentos que vão abraçar ainda mais a cidade. Então, assim, para quem quiser, fica uma dica. Seja com o salão do ano que vem, e já começa a se organizar desde já, porque promete e acho que vai faltar espaço ali para a vida. E, Pedro, o mote que eu percebi muito bem, foi nítido, foi a sustentabilidade. Eu acho que é o momento que a Europa está vivendo, é o momento que nós estamos vivendo. Me ocorreu também a Trienale de 2019, o Broken Nature da Antonella, que foi uma exposição, para mim, é das mais incríveis. Aquilo teve um impacto muito grande no pensamento, no design. E aí, toda a concepção da feira, tudo o Flores Salone, era nítido, as startups de novos materiais. Conta para a gente um pouco isso. Eu sei que você tem uma abordagem muito emocional, muito Brasil, da nossa identidade, mas, de repente, a gente chegou lá, de uma maneira, o impacto foi tão grande, ao menos foi tão comunicado, que me surpreendeu. Eu confesso que me surpreendi. Se fosse uma Alemanha, se fosse uma Escandinava, mas uma Itália, muito ecoeficiente, muito sustentável, muito bio. Sabe que, uma coisa que eu acho é que o futuro chegou. A nossa preocupação do futuro, ela está acontecendo hoje. Essa preocupação da sustentabilidade, essas grandes situações que a gente está tendo no sentido de mudanças climáticas, uma preocupação inensitiva. O que eu achei muito curioso, inclusive, é que deixou de ser um adjetivo de sustentabilidade para virar impeditivo, substantivo. Então, a gente tem, por exemplo, você andando nas ruas, fora do contexto de feira, você tem a marca de moda e ela tem lá, sem ter um slogan, sem ser nada, só um descritivo contando que 70% dos fios daquela roupa que você está comprando são oriundas de um processo eco-sustentável. Você vai comprar um óculos, você tem lá a marca contando que 70% daquele plástico, ele é oriundo de plásticos que foram retirados por ano. E a feira, eu digo que ela é um retrato de toda essa sociedade. Então, a preocupação às marcas era também significativa apresentar as questões sustentáveis. A feira, logo que você entrava na feira, mais do que tudo um grande manifesto de uma ONG que se chama Forestami, no qual eles fizeram 200 árvores ali na entrada do Salone da Feira, do pavilhão de Ropero, o pavilhão de Almeida, e aquelas plantas, aquelas árvores todas iriam ser replantadas no parque milanês. Assim como todo o material foi utilizado como base expositiva da feira, também eles colocavam lá no manifesto o que seria reciclado. Então eu acho que é uma forma muito mais madura de sustentabilidade, sabe? É uma forma... Os carros elétricos têm incentivo do governo e nove em dez carros que estão sendo lançados são elétricos. Então eu acho que a grande questão é que esse futuro chegou para o móvel, para o salone do móvel e para a cidade toda de uma forma muito madura. Pedro, você sabe que vocês estão falando sobre isso e uma das percepções que, enfim, eu li das pessoas que visitaram a feira e isso apareceu também em algumas conversas, porque foram dias que tiveram muitos talks, né? Que era a relação que iria se estabelecer daqui para frente com o consumo de novos produtos. Então, qual é a percepção? Eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando, até dessa questão de embalagem e daí eu vou acrescentar uma outra pergunta. Como que foi para você como expositor ter essa interação ou perceber os consumidores finais visitando a feira? Porque eu acho que é um momento novo, né? Para todo mundo. Porque a gente é o próprio criador sentindo ali na ponta como que a peça é recebida. Como é que foi isso? Essas duas coisas se você percebe como que você entende que o consumo vai ser como que a gente vai encarar o consumo de novos produtos e essa relação com o consumidor final dentro da feira? Olha, primeiro ponto eu acho que essa questão realmente da sustentabilidade ela já está sendo entendida para o consumidor final, né? Era comum nós profissionais da área termos mas nem sempre a gente conseguia vender isso para um consumidor final nem sempre ele tinha aquela agora eu percebo que isso já mudou já rolou esse jump para o mercado final, né? E isso é bárbaro porque as pessoas começam a exigir a sustentabilidade eu vou dizer uma coisa nós apresentamos produtos que se chamava Brasilidade industrial em 2014 em Milão que era 100% de matérias-primas sustentáveis e naquele momento a gente tinha que explicar muito a questão do processo e agora a gente para já o ano próximo faça um spoiler a gente vai reapresentar o conceito todo daquela coleção porque me surpreendeu o quanto o mercado está maduro sabe Lucila nesse sentido de consumo isso é uma coisa que acende aquela utopia dentro da gente né? Poxa chegou ali na cadeia que é o que importa né? As pessoas que vão mudar o mundo é a grande massa de consumo é o consumidor final como todo e chegando na questão do consumidor final foi incrível isso porque a gente tem aquela experiência dentro da feira de conversar com os profissionais com os compradores internacionais mas nunca com uma família com uma criança que vai interagir com a sua peça e eu acho esse sempre o melhor termômetro que tem né? Eu acho lindo quando você está expondo e de repente chega uma criança e pula e experimenta uma peça um produto porque criança mostra a emoção por trás daquele produto daquele espaço e então eu acho muito incrível eu acho que principalmente esse o milanês que mora ali que nos alimenta com a design impactado seria é natural que aquela feira abra espaço para o consumidor final eu gostaria muito eu não sei se vai continuar para o ano próximo mas eu acho muito bacana principalmente sobre esse foco que você falou mesmo de ter essa primeira impressão não só por profissionais da área mas por quem vai consumir o seu produto eu acho que realmente isso muda muito as formas de percepção e também vai mudar um pouco a questão da esposa e Pedro também compartilhando um pouco a gente está falando muito do macro porque nós vamos ter uma outra live que a gente vai falar de tendências primeiro a gente está tentando emergir nessa atmosfera mas Pedro uma outra característica eu quero ir para a cidade daqui a pouco mas só um motinho uma imagem que eu tenho de Milão é a gente entrando a gente normais pesquisadores arquitetos afoitos por informação com a nossa malinha para catálogos aqueles materiais incríveis ou CDs que era a época que tinha enfim aqueles materiais amostras de materiais enfim e esse ano não teve nada KR Code para tudo informações digitais que eu fiquei surpresa como como o salone conseguiu se digitalizar a qualidade dos textos está incrível das jornalistas que foi a base da minha pesquisa você acha que ano que vem nós não iremos com as nossas malinhas de rodinhas para catálogos e isso acabou acabou ótima ótima colocação Cláudio eu acho você sabe que eu também pensava sobre isso e eu acho que acabou a gente tem que pensar outra maneira de emocionar as pessoas além do de como era o físico aquele catálogo porque assim como a questão da consciência da sustentabilidade nessa questão da comunicação ela também chegou e essa questão do QR Code ela chegou de tal maneira que eu vou contar para vocês por exemplo de uma emoção de um desconforto não desconforto mas um impacto que eu tive agora também visitando a Bienal de Veneza e tinha um pavilhão pavilhão da Alemanha em que aqueles são várias casas de cada país dentro da Bienal de Veneza e a Alemanha eu entrei era todos os espaços eram espaços em brancos o piso e as paredes em brancos e tinha um pequeno QR Code quando você chegava no QR Code vinha aquele mundo de informações então eu acho que é uma questão essa questão do QR Code essa questão de como emocionar digitalmente ela veio para ficar e eu gosto muito desse assunto e dessa forma que a gente está abordando a visão porque para a gente falar de tendência a gente tem que falar das inclinações sociais o econômico político e acho que esse contexto todo que vocês estão trazendo essa nossa conversa esse bate-papo eu acho que ele vai embasar ainda mais a questão do que a gente vai falar depois aí de tendência e tinha um fenômeno não é um fenômeno mas tinha uma característica que me incomodava muito era sair da feira e ver eu falava de coisa mas eu trazia só o que era essencial porque é peso enfim e me incomoda desperdício mas me incomodava muito aquelas sobras de catálogos nas saídas da feira então tem também esse impacto de consciência de prima matéria que hoje não se faz mais sentido e todos nós estamos virando editores de conteúdo né está ali você acessa e você edita mas agora se me permite vamos para a cidade essa cidade tem essa característica que cada ano surge uma outra uma outra região o Flores Salone hoje você a gente acha que tem que ir com mapa um como que chama aqueles um Waze porque é incrível como eles eles criam esses espaços em que espaços você teve oportunidade e lhe surpreendeu além do Breira da Universidade da Trenale e dos Clássicos olha eu acho isso sempre muito mágico né os eventos do Flores Salone eles são muito casados também acho interessante isso como Milão é pensada eu fiquei super encantado por exemplo com a região do City Life né que era uma região super antiga era uma região mais underground e que eles fizeram um trabalho tem projetos da Hadid tem projetos arquitetônicos ali que ligou dois lados da cidade então assim esse planejamento urbano essa forma de se pensar urbanas da cidade é muito rica e o Salone o Flores Salone não ficam fora disso né a gente já tinha passado por alguns processos de revitalização orientados a Zona Tortosa era um galvônico virou um sorro milanês né por conta do evento do Salão os artistas foram morar lá durante a Time Week gostam de ver esse design fora da caixa a Zona virou uma grande referência e Lambrat também tinha sido aconteceu isso muito focado em jovens designers ou que querem chamar uma atenção Lambrat é uma área até de difícil e que aí designers e leva essa expansão para a cidade permanece mas esse movimento de ocupação permanece esse ano a gente teve ali Alcova né que é um parque também afastado que passou todo esse processo de uma série de instalações e que é incrível porque ela vai te atraindo eu vou a Milão já tinha estado nessa região né então acho que essa responsabilidade desse da valorização das áreas eu acho que é incrível da sua cidade sabe uma coisa que é uma percepção que algumas pessoas tiveram que eu achei até interessante todo mundo falou que apesar da cidade estar viva assim com clima de comemoração tinham menos um pouco menos de pessoas né uma quantidade menor de visitantes o que por um lado foi muito bom porque dava para conversar com os criativos é verdade e uma coisa que me marcou que assim eu vi várias pessoas falando sobre isso existia uma quantidade muito grande de talks e conversas algumas online outras físicas e o fato dos designers estarem mais acessíveis às vezes em alguns lugares sem fila fácil de chegar fácil né de ter acesso é o conteúdo ele ganhou uma importância muito grande é você sentiu isso que assim a defesa vai vamos chamar assim quando eu falo uma defesa técnica fica parecendo um TCC né mas não é isso mas assim apresentar realmente o conceito da peça eu escutei até algumas pessoas falando que a sensação foi que a estética ela não era tão é eu não quero diminuir a importância da estética não é isso mas é que assim a defesa do argumento das peças ganhou uma relevância muito grande mais até do que o visual você sentiu isso ou super senti adorei tua colocação porque é uma coisa que eu tava matutando aqui também e eu tava pensando da minha forma né eu acho que a gente vive por questão da questão digital de todos nós estarmos aí à frente das câmeras quase a banalização da fotografia eu acho que a gente entrou num fast food de imagens né muitas vezes que é fantástico por um lado mas é de que essas imagens tenham sustância né o que que tá ali por trás qual que é a alma daquela criação daquela coleção daquela pessoa que tá ali por trás e eu acho que de fato isso que você tá falando foi uma coisa que eu percebi muito a questão dos dizeres das palavras do escrito que tá ali por trás é tanto quanto a importância daquela imagem que tá ali na frente eu vi as pessoas chegando por exemplo com relação aos nossos produtos e querendo saber de outra forma se intensificar nas histórias saber qual que é o pensamento que tá ali por trás eu acho que esse também é um caminho fantástico no sentido da sustentabilidade né se você for parar pra pensar essa exigência também desse do público essa possibilidade de saber mais o que sustenta aquele produto aquela coleção aquela marca eu percebo isso inclusive sabe que eu acho que isso muda um pouco de tudo as marcas começam a colocar os propósitos escritos sabe elas não colocam só o produto então acho super bem colocado obrigado até por compartilhar eu também tava um pouco nessa nessa viagem nesse pensamento eu acho que faz muito sentido Lucila total e Pedro pegando um gancho que você mencionou que esteve na Bienal de Veneza que é um outro super evento a Bienal de Arquitetura você conseguiu fazer um link entre esses dois grandes campos da criação e da arte uma Bienal da Arquitetura e um salone ou um super salone do design de imóvel Cláudia super super senti eu acho super bacana a gente em eventos dessa magnitude né porque a gente acaba entendendo um pouco desse 360 graus essa questão desse pensamento a Bienal obviamente sem ter sem mostrar os produtos não é uma Bienal comercial uma Bienal de Arquitetura de fazer pensar a Bienal de Veneza mas o pensamento principal que está ali é essa autonomia de a gente vai resistir a gente vai sobreviver a essas mudanças que a gente está tendo é a importância e a reflexão sobre essas mudanças climáticas que é muito sério isso né e essa questão de como a gente vai reagindo perante isso quais são as ferramentas através da arquitetura do design na Bienal até as questões das vestimentas que a gente pode enfrentar este futuro próximo que está por aí falando assim pode soar um tom pessimista mas não é um tom pessimista é um tom no sentido realmente da utopia né do vamos pensar já vamos reagir e eu acho que esse é um ponto que liga muito também essa questão que a gente falava toda da sustentabilidade em Milão da questão muito da questão do pronto para o mercado né de estar ali e essa de forma muito madura eu acho que de um lado a gente ainda tem que refletir mais sobre isso é uma realidade cada vez mais vai estar presente nas nossas vidas e por outro lado acho que também a gente já tem que ter implementação de práticas hoje para o mercado acho que a gente tem uma responsabilidade com a nossa perpetuação né a perpetuidade da espécie acho que é isso que é o ponto principal que liga os dois com esses dois momentos e mais uma curiosidade uma curiosidade enfim um interesse a gente eu acompanho há muitos anos a feira e percebi quando o satélite se tornou oficial ele não era mais um satélite e esse ano a gente teve as escolas e eu sei que a gente pode estar aqui com o público de jovens né nos ouvindo também e eu achei muito interessante eles terem convidado me parece que foram mais de 130 escolas onde os trabalhos de graduação que tem um valor muito grande na Europa foram apresentados e ali estava o futuro me trouxe essa percepção do início do satélite quando ele era um satélite do futuro do pensamento desses jovens designers acho que a grande maioria era europeu você teve oportunidade de dar uma passada e sentir lá o espírito desse espaço no salone sim eles tinham um espaço de destaque no meio dos pavilhões ah no meio no meio dos pavilhões e ali também existia muito essa questão do que eles estão produzindo com essa preocupação principalmente da sustentabilidade desde uma universidade que desenvolveu uma forma de pele artificial para fazer enxergo de pele até uma nova forma de se produzir a cerâmica de uma forma sempre sustentável e ou utilizando matérias-primas alternativas então isso achei muito bacana que é um trabalho é sempre aquele limite entre o acadêmico mas é o que vai vir para o mercado achei muito interessante agora por outro lado eu tive com a Mara Griffin que é a professora do salão do salão satélite e ela está preparando também uma edição bem bombástica para a edição do ano próprio vinculando um pouco daquele especialismo das universidades de como era antes junto desses designers multifacetados do mundo inteiro que é o maior formato que ela vinha fazendo então também promete a questão do salão satélite que é um espaço que eu amo de paixão e essa ligação entre a academia e o mercado de trabalho ou os designers das empresas é uma coisa que é única é muito Itália eles vivem muito a universidade dentro das empresas os designers os arquitetos essa troca é muito rica e eu acho que isso é que potencializa muito o resultado que a gente vê que é um campo que germina uma quantidade incrível de designers de produtos em todas as áreas na moda enfim na mobília mas super bacana de estar ouvindo isso de você dessa coisa e desculpa mas você sabe que o salão satélite é dos poucos que você tem um ticket que só te permite uma vez a entrada nele por quê? porque os industriais porque os os trend hunters todo mundo quer estar lá para entender o que está acontecendo e os nomes do design mundial surgiram a partir do salão eu falo isso para ficar a dica para quem é mandatório dentro do porque às vezes a gente escutar um espaço de jovens ele é muito mais do que isso ele é um celeiro de tempo eu li há muito tempo atrás que os grandes os designers principais eles iam para o satélite porque eles sabiam que ali tinha potencial ali tinha potencial do novo porque o que já estava na feira de certa maneira já havia sido desenvolvido prototipado conceituado e ali as sementes estavam ali e você viu muita coisa de novos materiais eu li muita coisa sobre startups que me chamou atenção que isso não é uma realidade nossa e fica aqui também uma reflexão por que a gente investe tão pouco em novos materiais e lá eu vi uma profusão incrível de biocomponentes e por aí afora eu vou só engatar nessa pergunta uma pergunta que veio aqui enfim veio nos comentários o que você encontrou de mais inovador não só relacionado ao material mas enfim se for material acho que vale a pena também comentar eu acho que necessariamente para a gente falar de inovador a gente tem que falar de novos materiais de rentabilidade o que eu mais gostei que eu vou contar ele está diretamente relacionado a isso mas assim a questão dos novos materiais também é uma coisa que a gente já vê mandatória através sim dessas startups mas também de uma forma intrínseca dentro de cada empresa eu acho super relevante quando eu chego por exemplo no salão em Delmobile e eu vejo uma das empresas que é uma das maiores produtoras de peça injetada antigamente plásticas do mundo como é o caso da Pedrali ela mostrar uma cadeira que é 100% sustentável então assim como um dos grandes um dos grandes destaques de lançamento dela eles estão fazendo 100% de reuso e injetando uma peça 100% sustentável isso para uma empresa do tamanho de uma Pedrali mostra que a gente está no mercado muito maduro e a gente vê também uma série de novos materiais mas daí eu vou puxar um pouquinho de sardinha para Aralco porque a gente apresentou um produto que é feito com uma matéria-prima 100% sustentável assim tantos produtos da Aralco mas que é o Inovus e o Inovus ele é ele é todo pigmentado de uma forma natural todo miolo dele e na verdade a peça que a gente apresentou da Aralco ela foi toda feita um trabalho de esculpir por uma artesã brasileira com alguns desenhos de renda que eu tinha feito mas o que eu acho bacana disso é ver uma série de pessoas eu mandei inclusive para Aralco fui fazendo um registro das pessoas colocando o dedo querendo saber achando que era o que era e era esse material que chamam Inovus Colored da Aralco e como ele é 100% impregnado com a cor você pode esculpir e não precisa ter um acabamento final mas então eu acho isso super legal ou seja a curiosidade das pessoas de saber sobre aquela matéria-prima que está ali por trás não só por conta da estética do produto não só pela história do produto mas pela matéria-prima que está sendo apresentada ali então isso eu acho que é uma é uma crescente que nem vocês contaram está cheio de consumidor hoje final de pessoas de famílias milanesas lá que passam e falam nossa deixa as pessoas olhavam de perto para ver que matéria-prima era aquela eu estou olhando aqui para baixo para ver se eu consigo mostrar um detalhe da peça para as pessoas verem deixa eu ver me falem se dá para ver aqui se dá para ver nossa ficou lindo é isso aí e você vê a peça ali você sente o esculpir do artesão você sente a casa mas a gente tem essa peça também ela fazia parte de um pensamento de um manifesto de que não é só o mundo da tecnologia mas é o mundo da intersecção do tecnológico do manual esse mesmo desenho que a Lucila mostrou a gente chega a uma outra peça que ela era feita com um corte super tecnológico de uma CNC então a gente tem que dos dois mundos né pode transitar e Pedro trazendo cases de empresa me chamou atenção porque também não tinha informação a cartel porque a cartel no meu pensamento era plástico polímero e de repente ela me vem já foi do ano passado mas esse ano que eu tomei conhecimento com o Stark com lâmina de madeira que eles fizeram uma série de cadeiras mudando a matriz e isso me impactou nossa realmente como você falou o futuro é hoje então a cartel vindo mudando experimentando eu não vou dizer mudando mas enfim abrindo espaço para uma matéria-prima que foi está sendo comunicada como não gosto dessa expressão mas foi o que eu li a matéria do novo normal que é madeira madeira sendo considerada madeira de reflorestamento como é usado em painéis reconstituídos da arauco ou como lâmina em algumas outras aplicações como essa matéria-prima que ela também está contribuindo com o sequestro de carbono e outro case foi a Marges que também fez um sofá completamente desmontável não sei se você chegou a ver que eu achei genial a ideia deles não sei se você teve oportunidade de ver esses dois produtos porque nós estamos aqui distante nós estamos numa live digital meio físico e nós no digital a gente ficou só nas imagens e essa era uma pergunta que eu queria fazer também mas vamos falar do sofá da Marges e depois a gente a gente entra nesse assunto eu acho a carta realmente ela vem se mostrando uma empresa multimatéria uma empresa muito mais de lifestyle essa questão realmente da madeira eu acho que tem de encontro com a questão das pessoas com relação a matéria-prima natural essa questão um pouco vernacular arquitetura também vernacular a gente teve um espaço no Forest Salone da Hermes nossa, foi lindo todas seitas meio de terracota mas porém com uma intervenção super contemporânea as matérias-primas naturais eu acho que essa questão desse resgate dessa questão da terra da raiz das matérias-primas naturais ela é muito forte e com relação a Marges a Marges é sempre uma empresa top na questão da pesquisação ela teve esse ano uma cadeira também que eu achei incrível que é uma cadeira que se chama Ball Chair uma cadeira desenhada com o Santin Cristo e ela também assim como aquela que eu falei da Pedralha ela é 100% sustentável injetada com matéria-prima natural e também apresentou esse sofá que é um sofá todo modular ou seja aquele sofá que você tem um processo todo de montagem muito inédito existe muita organização ali por trás eu achei que foram duas empresas sensacionais no sentido de apresentação e também gostaria de falar de um destaque também que eu achei incrível juntando um pouquinho da poética com a questão da sustentabilidade com a forma expositiva pra mim foi um grande destaque esse ano foi a Hedra a Hedra que é por grandes designers como os Irmãos Campana esse ano eles lançaram uma cadeira assinada por um designer que se chama Yara Pogini e que se chamava Amari um trocadilho de um mar com a questão do amar e essa cadeira além dela ser muito poética ela tem um processo um pouco artesanal de montagem ela é feita toda com plástico também biodegradável um plástico sustentável pra mim foi assim um produto incrível seja pelo processo de pesquisação inovativa e sustentabilidade não, obrigado por ter trazido isso eu não conhecia e eu queria fazer um contraponto desculpa porque nós vamos aqui eu e o Pedro bate bola e ele também a gente vai indo mas quero dar espaço pra você só pra trazer um contraponto da Rosana Orlande que ela faz um prêmio peraí o plástico não é o como que eu vou dizer não é o vilão a gente pode com ele porque temos bilhões de toneladas não sei quantos são os números mas enfim de plástico o que a gente vai fazer com essa matéria-prima e eu achei genial eu não conhecia porque na feira anterior eu não consegui chegar próximo do 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 estúdio dela enfim da galeria de tantas pessoas que tinham isso é o que está acontecendo mas enfim aí eu tomei conhecimento desse prêmio que ela dá e aí trazendo o plástico também para um outro lugar peraí ele não é vilão e o que a gente vai fazer com ele eu achei isso um contraponto bem interessante para a gente também trocar um pouco que passa a ser uma matéria-prima disponível sim bem nesse sentido você sabe que ela dentro desse conceito dessa sustentabilidade dessa reciclagem do plástico dela ela juntou alguns plásticos e na outra edição de Milão ela já tinha pedido para alguns artistas fazerem telas luxo ou lixo e isso eu achei super legal como uma forma de pensamento mas sobre esse concurso que você falou acho super relevante a gente falar que teve um brasileiro que foi selecionado para participar ali do Ceará que fez um trabalho uma luminária é super legal quando a gente vê esse nosso Brasil protagonizando aí em 2019 tinham também se não me engano tinha o Paulo do Fetiche também estava ai que legal mas sabe o que eu acho interessante gente só contar um pouco do prêmio e contar um pouco como que a minha preocupação na verdade é porque se tem gente de outro mercado ou tem gente sabe só para a gente situar qual é a percepção dela em relação ao plástico eu acho que vale a pena a Cláudia falar um pouco sobre isso e quem que é a Luciana Orlande porque só para falar desculpa desculpa não tem razão o que a gente vai falar dela acho que ela hoje representa um olhar assim único porque a Rosana é única uma galerista não sei se a gente pode defini-la extremamente engajada ativista que tem uma curadoria assim incrível num espaço parece que a gente entra dentro da casa dela e é a galeria dela né e ela é muito respeitada eu acho que ela tem um legado uma trajetória então o olhar dela é muito respeitado no mercado e quando ela vem e lança uma oportunidade uma preposição olha vamos olhar para o plástico e não só isso ela fez ela levou no museu de ciências ela está levando ela está fazendo essa confluência de ciência com design com arte então é uma é uma mulher já com uma certa idade admirável né que tem um trânsito eu acho singular no mercado não sei se eu consegui defini-la Pedro talvez você acolhe eu acho que é nada nada a dizer perfeita sua colocação e uma mulher e vamos agora puxar para o nosso lado é e a feira de milão teve na presidência uma mulher isso foi incrível né Maria Pouco uma formação de sina não consigo falar a palavra que faz cenários de teatro e aí acho que deu todo esse tom esse mood para esse super salão e aí como você mesmo falou eu estou super já instigada como que vai ser em abril que eu acho que deve ser com mais tempo com preparo com esse engajamento todo acredito que vai ser um evento assim imperdível e inédito com certeza e nós vamos estar lá junto bebendo um café ou então um belo drink para celebrarmos a oportunidade de estarmos juntos né vou lembrar aqui que o sofá o K2 do Pedro já já entrou na seleção da Rosana Orlande né numa exposição que ela organizou é verdade é verdade o K2 assinado por mestre Alessandro Mendini que tem a gente desenvolveu 100% no Brasil Lucila isso eu sempre gosto de dizer bacana aliás sabe uma coisa que eu gostaria até de dizer vocês sabiam que nesse sentido sustentável hoje é possível produzir 100% sustentável com matérias-primas origina de forma sustentável a borracha a parte interna toda do veículo fora o motor então acho que a gente pode ser um protagonista super nesse sentido sustentável Pedro quando você estava falando deu uma falhada não sei se falhou para todo mundo o que 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 produto que é que você estava falando não eu estava falando que o nosso o K2 que nós usamos ele é 100% sustentável um ecopolímero sustentável que a gente usa é um grande mestre mas eu falava já que a gente está no mote também da sustentabilidade sobre o potencial do Brasil né Lucila ou seja eu vi outro dia que a gente pode produzir 100% de um carro tirando a parte de motor com matérias-primas sustentáveis e amazônicas né olha nossa nossa e a gente tem muito potencial nesse sentido da sustentabilidade né ó a gente está falando aqui do sofá eu vou depois eu vou colocar ele aqui grandão para 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 todo mundo ver aqui ó aí não tinha preparado a minha mesa hein para virar a câmera mas tudo bem acho que acho que deu para ver gente sabe o que eu acho interessante a gente falou de vários produtos que eu estou pensando como que a gente poderia até compartilhar esses produtos vamos pensar porque a gente vai ter mais uma live que a gente vai falar várias pessoas perguntaram aqui que a gente vai falar sobre tendências então eu acho que talvez vamos pensar na próxima até de como que a gente pode compartilhar se depois a gente coloca nos stories da Arauco as imagens eu acho que pode ser legal fazer isso né eu posso contribuir com um pequeno repór que eu estou fazendo um trabalho de pesquisa maravilhoso na próxima live a gente disponibiliza esse repertório essas zonas eu acho que é muito rico como a gente tem essa oportunidade de partilhar envolver mais as pessoas e anotei algumas coisas aqui que eu desconhecia a gente constrói isso e disponibiliza na próxima live para as pessoas terem acesso vai ser tão rico para quem está acompanhando a Cláudia faz um trabalho super profundo e denso de pesquisa do que que aconteceu e daí Cláudia depois você podia até falar um pouco mais sobre esse trabalho porque é um trabalho tão profundo porque às vezes a gente fica só nossa que interessante isso mas quando a gente fala em tendência é um trabalho muito profundo que envolve o comportamento humano não é só mostrar o que foi apresentado lá eu sempre você falando me veio o meu grande professor de processo criativo que é o Charlie Watson e ele diz ninguém cria nada do nada então eu tenho sempre esse interesse de saber então da onde veio essa ideia e quanto mais profundo for a fonte mais relevância vai ter e eu faço um trabalho há mais de 5 anos que eu chamo arqueologia do futuro que é garimpar sinais sementes de porque o futuro já é hoje que já estão germinando e a gente tem esse olhar a gente fica em sintonia então eu estou fazendo um trabalho para algo nesse sentido vou estar também compartilhando num report porque acho que isso torna rico para todos a gente ter essa oportunidade de ter conteúdos para a gente ao menos ter uma reflexão pessoal e ó gente eu fiquei muito feliz com essa possibilidade da Cláudia disponibilizar um pouquinho desse relatório porque de uma maneira pragmática nesse material está um pouco da semente do que a Aralco vai entregar no mercado nos próximos meses então é uma coisa muito valiosa sabe tudo bem só vocês estão dando spoilers aqui eu e Cassal já estamos trocando algumas ideias porque esse muito é o olhar da Aralco sobre como que ela vai levar ao mercado que o mercado já está ansiando como que eu vou manifestar isso como ele já está colocando é bem essa ideia gente eu vou fazer uma coisa que eu acho muito legal várias pessoas eu vi que acompanharam aqui o processo inteiro eu vou no caso de Valentina abrir um box porque como a gente vai se encontrar novamente eu quero também o retorno de quem está escutando e participando aqui nos comentários e tudo mais se tiver alguma dúvida ou algum assunto que vocês queiram que eles abordem no nosso próximo encontro eu acho que é um momento muito valioso porque são dois olhares muito atentos e pessoas que sabe falam com profundidade dos ações então vou abrir um box daí vocês podem colocar opinião sugestão para a gente abordar no próximo encontro certo? ok gente quero agradecer muito a presença de vocês dois vocês terem disponibilizado aí uma hora de bate-papo foi muito legal obrigada pela Araújo por ter feito aí organizado todo esse convite e bom a gente se vê semana que vem então, né? sim combinado e agradecer essas duas damas aí as duas mulheres que foi tão gostoso participar com vocês esse bate-papo aqui e mulheres que nos inspiram é sempre bom esse bate-papo e obrigado até a próxima obrigado Pedro sempre um gentleman eu agradeço também a acolhida e a oportunidade obrigada gente boa noite beijo grande tchau 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 tchau